A gente tem um vídeo pra mostrar pra vocês Um vídeo bacana de gente Se recuperando da Covid Tem como colocar no ar aí? É um vídeo de um grupo de pacientes Que foi atendido no hospital Ibigato Falcão Em Rio Largo, que foram ter atados e curados Da Covid-19 e receberam alta Olha aí, ó A equipe médica aplaudindo Que de fato não é uma luta fácil Mas tá aí, eles vencem E fazendo o apelo também, fiquem em casa Tá vendo aí? Infelizmente nem todo desfecho É esse, né? Da Covid-19, mas a gente fica feliz em mostrar Esse, muito feliz É, pela grande, né? De pacientes Que bom, que bom, que bom E aí